A gente abre esta edição do Jornal da Justiça falando sobre as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul desde o início da semana. Segundo a Defesa Civil, já são 24 mortos e pelo menos 10 mil pessoas desabrigadas. Em nome do Supremo Tribunal Federal, o presidente Luiz Alberto Barroso prestou solidariedade ao governador Eduardo Leite e aos gaúchos. O ministro ainda anunciou que um ato normativo do Conselho Nacional de Justiça vai liberar o envio de recursos de fundos do Judiciário para auxiliar a população atingida e a recuperação do Estado. Um ato normativo liberando verbas de fundos do Poder Judiciário, de recolhimento de multas e outras que têm utilização com algum grau de discricionariedade para serem direcionados esses valores à conta dos flagelados do Rio Grande do Sul para todo o país poder solidariamente ajudar nesse momento trágico daquele Estado da Federação que é muito querido de todos nós.